Música 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 Aleluia! 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 Mesdames, este noite, o dia mais um dia de nós, o dia mais um dia de nós, o responsável do Sobre Plenial do Sarocô, o responsável do Ministério da Repasso das Armas. Mesdames, todos os acrimos, os acrimos, os acrimos, o responsável do Paraná? Aleluia! Aplausos! 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 L'envoi éclaté par exemple Nós estamos entendendo que você se tivesse por nós, e nós cria-se fielmente em sua presença. Obrigado, porque sua presença nos faz já bem. Ela nos guiait, ela nos restaure, ela nos délivre. E nós te rendemos toda a glória. Estão bem atrás de Jesus? Nós nos chercemos como nós nos acharmos. Eu vou agora o meu coração. Amém. Eu vou agora, com a sociedade, com a fome, se bleu, com a fome, para ir, para vir. Agora que nós nos acharmos, nós nos acharmos como nós nos acharmos. E que você me acharere? Você me acharere de tudo o meu coração. Ele sempre dizia, o Senhor, o que você fez? Para tocar o coração de Deus. Deus não cedeva todo o mundo. Não, você tem que lhe marcar. Deus lhe busca. Você vai encontrar o coração. Quem vai buscar Deus? Amém. Amém. Amém! Amém! Les chaisons de victorieuses à la Caillac? Cla brain! Il est passé! Qu'est-ce qu'on fait comme es-jeu de mienne? La Bénil! La Bénil! Vous êtes en paignée avec la Laune, la mort! C'est la raison, Bénil! La force de l'armer! La force de votre propre! Alléluia! no final da festa Edson Edson O que é Israel agirá esse dia Na tua vida Ok 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 É O que 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 é É O que é O que é É É será bem mortando Aleluia! Aleluia! É o único que ele canta, ele pode dizer que Deus é feliz. Que Deus é feliz! Eu estou sabendo mais, eu estou sabendo. Eu não deixo ficar na campanha. 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 Ele sabemos que Deus podo was falar. Apenas? Apenas s coulda chango. Com licença, cal industriamente bairro. Com licença, fabul kokairo. Com licença. Com licença, há quasešel bairro que ele fez. São menina, a menina, a ولurs sexo. Boa noite! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O que você vai com isso? O que o greco é o homem mais mais dançoso do planeta. Ele tem o poder de ligar e de... Você lembra que os pequenos sonores... Não, 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 não.